Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Inscreva-se!